Bem vindos ao canal, bem vindos a mais um vídeo, hoje estaremos indo lá para o vulcão mostrar como chegar até a forja vulcânica, neste vídeo estarei mostrando o caminho a se fazer a partir do obelisco do vulcão, aqui nos vídeos de hoje eu mostrei como chegar até o obelisco então eu teleportei até o obelisco e daqui vamos mostrar o caminho a se fazer, é um dos caminhos mais fáceis não é o mais fácil, mas um dos caminhos mais fáceis no caso de chegar até a forja vulcânica pois bem, para desbloquear os itens de obsidian, você precisa fazer uma danja, depois que passe pela forja vulcânica você faz umas perto de danja, mas para este vídeo aqui estarei mostrando o caminho somente eu estarei fazendo no próximo vídeo, mostrando como desbloquear as armas de obsidian, assim como também fazer os lingotes de obsidian pois ficaria muito longo esse vídeo fazer, eu não posso fazer vídeos tão longos, somente até 15 minutos então eu estarei dividindo em duas partes este vídeo, primeiramente mostrando o caminho, é lógico que tem um segundo caminho que você pode fazer que é mais fácil até, só que é para um outro local, lá pela caverna do gelo então eu estarei fazendo isso no próximo vídeo, é este vídeo que estarei mostrando como fazer o caminho a partir no caso do obelisco, que em dois ou três dias atrás eu acabei mostrando como no caso chegar até o obelisco então neste vídeo estarei mostrando qual é o melhor caminho a se fazer a partir do obelisco, do vulcão no caso enfim, é somente voltar por esse caminho que nós viemos no vídeo anterior, é esse caminho da esquerda e vai descendo é bem simples, não tem muito segredo, somente a diferença no caso chegar lá embaixo, quando chegar na parte lá que é um pouco diferente estarei mostrando como fazer, enfim, aqui neste local aqui, é somente descer as escadas, não tem muito segredo nenhum aqui só que aqui, aqui é o local onde nós viemos, então é somente descer ali na frente, já estaremos chegando no caminho secreto aqui é o local onde a gente vem, quando ele sobe pelo vulcão, vem ali pelo caminho, quando a gente entra no vulcão você sobe a partir daquela cidade, às vezes congelada, você vem nessa direção aqui, aqui é exatamente aquele lugar que eu estou falando para subir, aqui somente vem à esquerda, tem que tomar cuidado, que aqui começa a ter alguns NPCs, alguns lacais agressivos eles são bastante fortes, tem que tomar cuidado com eles, e às vezes respawn a criatura, uma espécie de um, sei lá, panther exatamente, não lembro o nome da criatura que respalda por aqui, mas por algum motivo ela não está aqui esse aqui é um criatura muito forte, e a gente mata com apenas um ou dois hits, então tem que ter cuidado esses lacais também são bastante fortes, vocês continuam descendo à esquerda, para essas estradas aqui não tem segredo nenhum até aqui, esse aqui, tem alguns lacais que são agressivos, tem outros lacais que não mas aqui está o segredo, neste local é só continuar seguindo essa estrada aqui é lógico que aqui você pode optar tanto por enfrentar esses lacais, como simplesmente passar correndo e geralmente se matar eles vão pegar uns loots, aqui, ao matar esses NPCs aqui, você vai conseguir pegar as primeiras armas de obsidian, é bem interessante, são armas boas, e também tem ali uma conquista no próprio jogo e você tem que pegar uma arma de obsidian, então ao matar esses lacaios aqui, você vai conseguir pegar uma dessas armas de obsidian, no caso tem vários tipos, você pode fazer elas depois, mas aqui não pode pegar pronta mas geralmente quando você pega uma arma de um lacaios aqui dentro do obsidian, geralmente ela não vem 100% ela vem já danificada, mas já são bem interessantes, depende da quantidade você vai ter vários lacais e você vai criar muitas armas, enfim, aqui tem também muitos lacaios bons, esses lacaios empurianos aqui são bem bons, eles são até fortes, mais para dentro dessa dungeon geralmente é o que tem alguns lacaios, geralmente suas palas até tiram 3, mas são muito fortes e eles também utilizam arma de obsidian, esses são lacaios bons para você pegar só que geralmente se você não tiver, no caso no solo, que você pode teleportar para casa ou então se tiver um server que também tem teleporte, você tem que trazer uma rodadora consigo para poder converter eles aqui dentro, porque ao você passar pelo portal, geralmente os lacaios ficam atrás esse é um pequeno problema, enfim, aqui eu dou o truque, você em vez de seguir naquela estrada você vem nessa ponta dessa pedra aqui à esquerda e pula para o outro lado às vezes tem as pedras de caminho aqui, então esse é o segredo, você tem que pular essa pedra aqui fica à esquerda daquele local ali, tem uma estrada que sobe ao morro, mas você não vai para ela você vai à esquerda e pula para cá, essa parte de baixo, aqui você vai encontrar muitos pedras de obsidian aqui você vai encontrar a lotos dourada, nessa parte que você vai encontrar a lotos dourada que é uma planta importante também, geralmente quando a resire você tem alguns poções para poder fazer com ela assim como também tem alguns mods, você vai utilizar no caso essas lotos douradas para fazer algumas armaduras que Green Productions, que é um mod de armaduras que você vai utilizar essa lotos dourada para fazer armaduras enfim, esses lacaios e borianos que você vai ver se dá bastante dano eles usam armas de obsidian, ambos estão usando a arma de duas mãos de obsidian e dá muito dano tem uma arma de cuidado, se você tirar no oficial, as chances de você morrer aqui serão grandes então tem que tomar muito grande questão eu particularmente não sou muito fã de espadas de duas mãos, porque elas são bastante lentas para você utilizar como pode ser visto aqui, elas não dão muita mobilidade então praticamente eu curto mais armas que dão mobilidade geralmente armas de apenas uma mão eu particularmente curto mais armas de apenas uma mão não sou muito fã de armas de duas mãos, porque são bastante lentas enfim, agora que as curas não estão tão eficientes mais então eu não sou mais eficiente como era antes então você tem que tomar cuidado enfim, aqui é outro local onde a maior parte das pessoas que vem pela primeira vez acabam cometendo um erro no caminho porque seguem aqui é certa forma para enganar a gente tem essa espécie de escada que leva para o outro lado aqui também tem um lugar bem interessante na frente que é no caso um outro local que eu ainda não vim, eu estarei vindo aqui futuramente também mas é um local que tem outro assentamento no gelo já bem complicado na verdade, tem uns NPCs lá uns lacais muito fortes nesse local mas tem que ter muitos NPCs bons nesse local então seria importante estar vindo aqui em qualquer hora mas eu estarei somente matando aqui esse lacai aqui é exatamente onde tive esse local uma espécie de uma caverna que você teleporta para o outro lado mas não é esse o foco para este vídeo então eu estarei mostrando qual o caminho a seguir no caso para chegar na Força Vulcânica que é o nosso objetivo no caso para este vídeo você seguindo em frente você pode chegar na Força Vulcânica só que tem que ter ali algumas fundações para você construir para passar porque tem um rio de lava e você não pode atravessar então seria um pequeno problema se você tentar pular provavelmente vai morrer então não seria a opção enfim, aqui antes de chegar nessa ponte você continua em frente tem uma espécie de caminho aqui você continua em frente neste local que exatamente vou chegar bem na caverna que é a saída da outra entrada do gelo então se você entrar por lá pelo gelo você vai sair exatamente neste local que é onde vou descer ao chegar na ponta aqui você não continua em frente você desce aqui você tem que escalar não é um caminho porque é como se fosse um atalho tem que descer aqui tomar cuidado para não cair e se matar aqui mas é o local é bem fácil chegar nesse local aqui outra questão também de se informar é que ali naquela ponta próxima onde eu desci às vezes spawna uma das criaturas que é uma espécie de uma panteira ela é muito forte então tomar cuidado aqui era exatamente a caverna a saída no caso naquela caverna do gelo que tem a entrada pelo outro lado da montanha você vai sair exatamente aqui e este caminho aqui é bem simples agora é somente seguir em frente como eu falei aquela escada que você sai se você continuar seguindo depois daquela ponte vai ser ali então você não consegue atravessar porque é somente se construindo aqui que você vai conseguir atravessar pelo lado de cá lembrando que agora a lava não é hitkill mas ela dá muito dano então não é viável você tentar descer na lava é muito arriscado enfim aqui é somente seguir esse caminho que tem aqui no meio você vai chegar ali na frente em uma espécie de portal tem muitos lacaios ali e eles são agressivos e são bastante fortes também então tenha essa cuidado é o ideal no caso é evitar enfrentar esses lacaios porque você pode perder muita vida sem dizer que pode no caso acabar morrendo nesse local aqui não é um local indicado só tem algum lacaio porque tem essa parte de lava e os lacaios não são muito inteligentes por assim dizer então a chance de cair na lava é muito grande é que é somente correr e pular no portal que você não vai se matar só atravessar para o outro lado mas eles estão aqui aí já entramos na dungeon da forja vulcânica aqui esses lacaios são passivos eles não atacam aqui é somente encontrar as descidas você tem que ir beirando aqui esse local até encontrar uma espécie de uma rampa você vai descer no caso para a forja vulcânica enfim esses lacaios aqui são muito bons são muito fortes esses lacaios aqui e são muito bons para você fazer a conversão deles para levar para sua base são excelentes guerreiros são um dos melhores guerreiros na verdade do Conex Isles apesar de não ser tier 4 eles são todos tier 3 mas eles são muito bons então é importante não aceitar dano tem bastante vida então são interessantes esses lacaios aqui para levar enfim ali embaixo já fica a parte da forja vulcânica então estarei mostrando aqui como eu descer aqui se ela fica a rampa nesse canto que fica a rampa é só a gente descer aqui não tem muito segredo nessa parte é lógico que ali na frente da forja vulcânica tem uma espécie de bosta é uma caveira assim como tem quatro lacaios fortes e aqui você já começa a encontrar esses homens serpentes que são no caso a raça de seres que habitam aqui o vulcão e domina o local eles são não são muito fortes apesar de usarem armas de obsidian eles não são muito fortes mas tem que ter cuidado porque as vezes tem vários deles que podem acabar morrendo enfim as vezes acontece de quando você entrar em uma dungeon como esse aqui acabar bugando no caso os itens você não consegue acessar o inventário somente farmando o corpo para acessar o inventário então se você vir fazer essa dungeon geralmente você não precisa aqui chegando na forja vulcânica trazer os itens para fazer os blocos de obsidian porque você vai encontrar muito minério para fazer o bloco de obsidian você vai precisar da pedra de obsidian e também no caso é do aço blocos de obsidian no caso não gosta de aço mas vai precisar para fazer no caso os blocos de obsidian mas você vai pegar muito nos loots desses criaturas que mataram vai pegar muito aço como o peso é limitado você não pode trazer tantos itens então de certa maneira você não precisa até trazer você vai pegar no inventário deles tendo em vista que muitos desses lacais aqui é inevitável o controle deles com o pós-serviço aqui eles são bastante fortes com bastante dano aqui se você vir para cá eles te abandonam precisando de matar esse bosque ele não erra forte mas a gente com o pós-serviço no inventário dele vem bastante itens então se a gente farmá-los você vai pegar bastante coisa eu vi praticamente todos os que matam aqui você vai vir com 2, 7, 10 barras de aço então isso aí já é bem interessante aqui eu vou matar eles para mostrar que já tinha a forja exatamente aqui que fica a forja vulcânica você não pode aprender a fazer no caso no Vanilla somente tem alguns mods que você pode aprender a fazer a forja vulcânica mas no Vanilla não tem como você fazer ela enfim tem que ter cuidado que esses lacaios aqui são muito fortes são muito danos para ver se cada golpe dele estava sentando mesmo eu utilizando essa armadura aqui é uma das melhores mesmo assim eles arrancaram mais da metade da minha vida então tem que tomar só de cuidado com eles mas enfim vou formar o corpo deles pego os recursos é só que ao chegar aqui na forja vulcânica você ainda não pode no caso fazer as barras de obsidian ou as blocos de obsidian porque você ainda não desbloqueou o talento a gente não tem o talento no caso fazer os blocos de obsidian por isso você tem que desbloquear os talentos mas isso vai ficar no próximo vídeo este vídeo que eu falei é somente mostrando o caminho para chegar até a forja eu vou acessar aqui você não tem nada para fazer aqui então você tem que desbloquear o talento no caso de fazer as armas dos blocos de obsidian para depois você poder voltar aqui e fazê-los enfim isso vai ficar para o próximo vídeo mas enfim espero que tenha explicado bem espero que tenha ensinado bem o caminho e é isso aí até a próxima valeu